Música São 12 horas e 35 minutos, 27 graus fazendo em Foz do Iguaçu nesse momento. Tá calor e deve continuar assim durante todo o final de semana também. Domingo tem uma previsão de pouca chuva, se nada se alterar, mas acho que aquela chuva que às vezes nem chega. Mas as temperaturas, eu estava vendo uma média ali do Cine e Par, tem dia que a temperatura chega a 31, 32 graus aí nesse período. Hoje a máxima é de 31, talvez chegue aí no período da tarde, 31, amanhã a máxima 29 e no domingo deve cair uma chuvinha aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E segunda-feira a temperatura dá uma diminuída, não vai ficar frio, mas dá uma diminuída em relação ao que está agora. Ok, 12 e 36, obituário de hoje, deixa eu anunciar aqui, falecimento de Adelmir Antônio Galas, que tinha 58 anos. O velório vai acontecer em Serranópolis do Iguaçu, ele era agricultor. A Luzia Enninger Paitzout, de 71 anos, morte natural, sepultamento no cemitério de Três Lagoas Novo e o velório acontecendo na Capela Mortuária do Morumbi II. Seu gentil de Souza Silva, 67 anos, velório na Congregação Cristã do Morumbi, sepultamento no cemitério de Três Lagoas Novo. Dona Irene Benítez, de 61 anos, era do lar, o local de sepultamento ainda não foi definido. Dona Rosalina Rodrigues, 52 anos, o velório acontece na Capela Mortuária do Parque Morumbi, o sepultamento no cemitério também do Jardim São Paulo. São 12 horas e 37, 27 graus. Nós já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, até pedimos para a senhora Rosineide Batista dos Santos, que é a diretora técnica da Secretaria de Saúde, para ela responder para a gente, Enes, aquela questão dos dois carros que foram incendiados lá no Posto de Saúde de São João, se já começa na próxima semana o trabalho ou algum carro vai ser relocado lá para poder atender as famílias que eles fazem visita no Programa Saúde da Família e da grande região de Três Lagoas que a comunidade está esperando. Nós já pedimos até para esse contato, boa, para a Secretária de Saúde, Alice Macedo, nos dar uma informação se a semana que vem já tem alguma expectativa, o trabalho da polícia em cima desse caso tem um inquérito instaurado, a gente não esqueceu o ouvinte João, o ouvinte João lá do Três Bandeiras que nos pediu essa informação. Nós estamos agora dando uma resposta, João, da Secretaria de Saúde a respeito se isso vai acontecer já na próxima semana ou não e a gente vai informar os ouvintes, porque o Programa Saúde da Família não pode parar. O atendimento daquelas pessoas acamarradas, de pessoas que precisam realmente desse atendimento domiciliar, né? E é uma bandidagem que fizeram realmente com relação a incendiar os dois veículos. Vamos ver o que a gente consegue trazer de novo aí para as pessoas que estão aguardando uma resposta. 12h38, Elidio volta aos estúdios, rápido você, hein? Rápido. Você quer mais uma notícia boa ou não? Boa eu quero. Boa, Carlos Sérgio. Então tá bom. Olha aí, atenção senhores motoristas que estiverem na 277, fila de caminhões nos dois lados da BR-277. A fila já tá indo aqui desde aqui da entrada... Mas isso não é boa. Desde a entrada aqui do Trevo, aqui do Charrua. E inclusive tem muitos caminhões que estão ali naquele retorno embaixo do viaduto da Paraná. Então os caminhões estão todos bloqueando ali. Aquelas carretas não tem como. Eles fazem a curva ali, ficam parados ali. Então não tem carro, nem carro menor consegue passar ali por baixo. Esses dias, a empresa concessionária Eco Catarata estava fazendo uma sinalização de cone. Para orientar. Porque, Enes, quando você começa, você sai da pista e vai... Você dá de cara com o caminhão parado. Exatamente. Se você tá chutado nos veículos, você não consegue segurar e nem desviar. Porque o carro tá parado ali. Se você tiver perdido ali na tua mão, amigo, você pega. Você faz um acidente. Não tem que andar chutado. O problema é que você entra ali e não tem como sair daí, né? É. A Rodovia das Cataratas, nos últimos dias que eu passei ali, eu percebi que eles fizeram uma sinalização de cone. Não tem cone ainda. Ali na BR-277, não. A concessionária venha dar um atendimento, porque são os caminhões tanto indo para o Paraguai, quanto caminhões vindo do Paraguai. Por isso que forma esses dois lados de pista. É. Inclusive, Cida, pra quem tá na Paraná e vai pegar a BR-277, então ele sai ali pra direita, pra subir no quem vai pra E-Log. Os caminhões são todos parados ali. Então ali também é difícil, porque quando você faz a coisa, você dá de cara com um caminhão, uma carreta parada ali. E aí, já viu, né? A situação pode complicar, de repente, acontecer um acidente. Tá bom. 12,40. E 27 graus. O que você tem aí, Caleb? No Hospital Municipal foi feito um sistema de cores. Começou a funcionar já essa semana. São cinco cores que vão identificar cada setor do hospital pra facilitar aos parentes que procuram visitar ali os pacientes que estão internados. Só se perdem. Exatamente. Todas as alas, todos os setores, cada um identificado com uma cor, né? São cinco. E no crachá do visitante, esse crachá estará com aquela cor, identificando então qual é o setor que ele deve procurar. Se ele for visto numa ala que não é da cor que está no crachá dele, vai ser abordado e perguntado o que o senhor está fazendo aqui, né? Exatamente. Então, a partir de agora, essa é a organização dentro do Hospital Municipal. Muito bem. 12,41. Enes Mendes da Rocha. O dólar fechou ontem a 2,19. É o maior... 3,19. Desculpa, 3,19. 3,19. E a maior baixa em um ano. A maior queda em um ano. E não deve se alterar muito, nada de ser muito grave. Quando se é durante o dia de hoje, daí fica-se no final de semana e na casa dos 3,20. Uma outra coisa que está mexendo aí com o Bloco Sul e principalmente dos países que foram os que iniciaram o chamado Tratado de Assunção, que é do Mercosul, que faz 25 anos, né? Agora, é exatamente a questão relativa ao comando do Mercosul que passaria ou passará ou passou para a Venezuela, né? E daí? Os demais não querem, de forma nenhuma, os demais que eu digo é o seguinte, Brasil, Argentina e Paraguai não querem exatamente que a Venezuela do Maduro comande o Mercosul exatamente pela porosidade que está aquele governo, né? E acontece que está praticamente parado todas as negociações do Mercosul e negócios importantes do bloco do Mercosul com os blocos lá fora. Negócios que tem que ser... Olha, veja, o Mercosul, ele foi criado em março de 1991 e colocado em prática em 31 de dezembro de 1994, né? Por isso esses 25 anos até agora. Ele se inspirou exatamente naquela forma em que os países europeus se uniram, formavam blocos para, primeiro, produzir mais e melhor, atender os países pertencentes àquele bloco. Nós olhamos aquilo e dizemos, olha, aqui também dá para fazer isso aí. Mas, até hoje, a coisa não funciona. Dificilmente nós vamos chegar a um estágio em que está o mercado comum europeu que começou em 1950, né? Bastante antes do Mercosul. E uma outra questão que eu achei interessante deixar aqui para o finalzinho do contraponto é o seguinte. A Anvisa, ela fez a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determinou ontem, na quinta-feira, que o laboratório Axé suspenda a fabricação e recolha todos os lotes disponíveis nas farmácias de três medicamentos. O Gástrium, o Omeprazol, conhecidíssimo, né? Usado no tratamento de gastrite e úlceras. E o emagrecedor Biomag. E seu genérico, o Cloritrato de Sibutramina. Então, conte o motivo, porque, Enes, daqui a pouquinho, mas pera aí, porque o doutor Amon está na linha com a gente para falar sobre essa situação dos médicos que a gente estava debatendo antes, né, Cida? O senhor já continua com os seus medicamentos, até porque a gente tem um médico aí, de repente, ele está dando um parecer para a gente aqui. Doutor Amon Mendes Franco de Souza, que a gente já vem há alguns dias falando com ele a respeito da carta, até que a gente veiculou aqui na rádio, dos médicos, onde eles assinaram dizendo da preocupação de não pagamento dos salários e da pendência que tinha com a Prefeitura. Doutor, a gente começa a receber aqui pelo WhatsApp da Rádio Cultura de ouvintes já colocando que médicos começam a parar na saúde. O que o senhor tem de informações para a gente? Aconteceu alguma reunião essa semana? Qual que é o panorama? Boa tarde, Cida, é um prazer estar com vocês esta tarde. Nós tivemos uma reunião nesta terça-feira, no dia 2 de agosto, onde está uma presença, o secretário de saúde, a Alice, e o senhor também a procuradora-geral do município, a doutora Cláudia, e alguns outros funcionários do município. Nesta reunião, em que tiveram presentes alguns médicos, ficou claro para a Prefeitura o que será feito com o protocolo de pra frente. Então, os médicos que não tinham contrato válido, assinado até esse mês de julho, eles não poderão receber os meses trabalhados anteriores ao mês de julho. Eu vou dar um exemplo do meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar para o município em março, entrei com meus papéis na Prefeitura em março, e meu contrato só foi homologado no Diário Oficial em junho. Ou seja, pela Prefeitura, os meus meses de março, abril e maio, eles não serão pagos, eles não serão honrados, porque eles dizem que não vêm como pagar de forma legal esses meses que se passaram. Na situação como eu me encontro, Cida, mais de 30 meses também tinha uma situação parecida, ou seja, todos esses meses que ficaram para trás, junho para trás, eles não teriam como ter seus pagamentos honrados. O que a Prefeitura falou? Que isso vai pagar esses valores, caso entremos com uma ação judicial. E é muito triste, né, quando a gente vê isso, uma situação ocorrendo dessa forma, Cida, porque foram horas suadas pelos médicos, né, os médicos têm famílias, têm suas despesas do dia a dia para poder honrar, e três meses, né, serem engorzadas pela Prefeitura, é uma brincadeira até de mau gosto, né, Cida. O sindicato já está a par da situação, como muitos médicos ainda não têm contratos assinados, eles interromperam os seus trabalhos junto à Prefeitura de forma imediata, na terça-feira muitos médicos não apareceram mais no PA, na UPA, no SAMU, para continuar os seus trabalhos. Para se terem noção do que tem acontecido, em cada turno no PA e na UPA, a princípio seriam de cinco a seis médicos, presentes em cada turno de seis ou doze horas, e como esses médicos ainda não estão com os contratos assinados, tem aparecido para trabalhar somente dois médicos, então realmente é humanamente impossível esses médicos honrarem todas as consultas, né, só que tem sido atendidos casos de urgência e emergência. Tínhamos a previsão de parar até o dia dezoito, mas como a nossa situação de contratos de documentos não foi honrada até o momento pela Prefeitura, esses trabalhos foram interrompidos pelos médicos que estavam, segundo a Prefeitura, em situação irregular. Foi feito uma promessa com parte da Prefeitura, daqueles que já tinham o contrato assinado para a Prefeitura de terem seus pagamentos sendo realizados durante essa semana ainda. Eles recitaram algumas notas fiscais para alguns médicos já do mês de junho, e o que me chegou de informação até agora é que somente uma médica teve seu pagamento efetuado hoje. Então, o que a gente tem visto, Cida, é um não cumprimento dos prazos, né, e das promessas feitas por parte da Prefeitura. Doutora Montém, médico parado hoje? Sem dúvida, tem médicos também, tem muitos médicos parados hoje. Em que locais que eles estariam sendo afetados por essa greve? Então, o que eu tenho ciência, né, que eu estou mais à parte do PA e da UPA, ou seja, todos os médicos que ainda não têm contrato assinado já estão paralisados. Nas minhas contas, passam de 15 médicos que já não apareceram na casa, para trabalhar na UPA e na UPA. O SAMU já chega a ser afetado, doutor? Oi, doutor. O SAMU já tem médico parando ou não? Acho que caiu a ligação. É isso? Bom... Deixa eu retomar até a ligação dele. Então, ele já afirma que no PA do Morumbi e no UPA já tem médicos que não têm a previsão de recebimento, eles já estão parando de trabalhar, já que não tem contrato e não tem previsão. É a fala do médico. Ontem à noite, inclusive, essa fala do Ricardo, né, Azevedo, dizendo que já no PA do Morumbi... Então tá, são 12h49, doutor, a mão tá de volta com a gente. Doutor, só te perguntar, o senhor falou que o PA do Morumbi e o UPA já tem médico parando, já não estão indo mais trabalhar. No SAMU também? É, já. No SAMU eu tenho conhecimento de dois médicos que não tinham contrato ativo. Acredito que não estejam mais trabalhando, mas eu não posso afirmar com certeza. Mas no PA e na UPA, que eu estou mais a par, vários médicos interromperam os seus trabalhos. E isso a população já começa a sentir, doutor. A Secretaria de Saúde sabe dos médicos que estão deixando de trabalhar por conta disso? Sim, tem ciência, tem ciência. Inclusive, quem faz a escala de médicos é a própria Secretaria de Saúde. São cursados da Secretaria de Saúde. Mas tem ciência que os médicos não estão aparecendo para trabalhar, porque não tiveram seus contratos assinados. Além disso, teve esse calote declarado da Prefeitura dos meses de março, abril e maio, né? Então, não tem como aparecer para trabalhar. Não, o calote não recebe. Doutor, e deve sair mais médicos? O senhor acredita que quantos autores estão na mesma situação que podem parar? Não, todos os que não tinham contrato assinado com a Prefeitura já saíram da escala. São quantos, doutor? Então, a Secretaria de Saúde falou que pelas contas dela eram 30 médicos. Na minha conta, passam de 15 a 20 médicos que não tinham contrato assinado. Ok. Bom, doutor Alman, obrigado pelas informações, então. E o que dizer para a pessoa que, de repente, vai no posto e não encontra o médico, doutor? Que pressione a Prefeitura. Infelizmente, né, isso é uma causa fechada da Prefeitura, ela falou que não vai honrar os pagamentos desses médicos que não tinham contrato assinado. Então, vai ter que ser via judicial mesmo. O que a gente pode fazer é solicitar o apoio da população que pressione a Prefeitura a tentar honrar de uma forma amigável na justiça o pagamento desses meses que se passaram. Para que esse serviço possa ser regularizado da forma mais rápida possível. Tá certo. Doutor Alman, obrigada pela informação e a gente vai continuar procurando o senhor, procurando a Secretaria para atualizar a informação para o ouvinte, o que precisa dos médicos, né, Enes? Bom, novidade nenhuma, né, Enes? Eles haviam avisando já e anunciando que isso ia acontecer, se não houvesse pagamento. A gente entende o lado da Secretaria de Saúde, que diz que não tem como fazer o pagamento, que não tem a comprovação do trabalho, porque os dois últimos secretários não comprovaram esse trabalho deles e por isso não tem como pagar, seria um pagamento ilegal. Mas eu bato na tecla, já falei, vou repetir, os médicos trabalhadores têm que receber, a Secretaria que se vire de conseguir comprovar. E agora, como é que fica a população, que é o que eu estou dizendo desde o início. Não pode pagar porque não pode comprovar, mas e quem que fica sem o atendimento é a população. E a dependência é exatamente de pagamento. A palavra que o médico usou e me chamou muita atenção, calote da Prefeitura. É, então, veja. E não deixa de ser. A dependência está exatamente no pagamento de serviços que já foram prestados, né, e a responsabilidade é totalmente da Prefeitura. Então, não há desculpas, não, fulano, não passou, não passou aquilo, não. É questão de, diretamente, a Prefeitura dar um jeito de pagar isso. Os médicos que estão trabalhando, né, como é que fica a cabeça deles no trabalho, né, sem conta para pagar. Está lá pensando no boleto que está vencido e daí. A prestação da casa, ou seja, muita coisa, né. É, esse é o problema de querer judicializar demais as coisas, auditoria em tudo, tem que fazer, mas não pode deixar parar as coisas. Eu disse isso aqui quando a Secretária veio. Há o risco de as coisas começarem a parar com tanta auditoria, judicialização dos problemas. Porque na coletiva... As coisas vão a parar com os poucos. E Dante, Enes, Caleb, a Secretária falou de mais de 60 milhões de... Mais ou menos isso? De dívida do município. De dívida da saúde? Ele me ajuda aí. Não só na saúde, é da Prefeitura. No geral. 60 milhões. No geral. No geral. Olha, tem uma informação aqui que nos chegou. Hoje, às 14 horas, tem uma reunião no auditório da 6ª Subdivisão Policial referente às medidas que serão tomadas em questão a greve. A greve da Polícia Civil, tá. E nós estaremos lá fazendo essa cobertura. Vamos trazer informações para o site e também aqui na Programação da Cultura. Inclusive, o presidente do sindicato dos policiais da Polícia Civil do Paraná estará presente. Eles vão tomar decisão. Possivelmente, possivelmente, poderemos ter aí uma greve deflagrada da Polícia Civil. Tá. É provável. Provavelmente. E não é por pedido de reajuste salarial. É pedido de estrutura para trabalhar. Estrutura para trabalhar. Principalmente a questão dos agentes terem que ficar tomando conta de preso nas negacias. Bom, 2,54, Enes, essa questão dos médicos é o PA, a UPA e provavelmente também o SAMU. Isso causa um caos. É um caos na saúde, né? Não tem dúvida que sim. Mas deixa eu voltar aqui à medida da Anvisa. Ficou preso no terceiro andar do contraponto. É o seguinte. A suspensão que ela determinou que o laboratório Axé fizesse a suspensão, a fabricação e recolha todos os lotes disponíveis nas farmácias dos três medicamentos. Já falei, mas eu vou repetir aqui. O gastrium, o omeprazol, usado no tratamento de gastrite e úlceras. O emagrecedor Biomag e seu genérico cloritrato de sibutramina. E o diário oficial de ontem, ele traz a seguinte informação. Por que que houve esta medida da Anvisa? Porque o laboratório vinha usando uma fórmula diferente da aprovada pela Anvisa e também de certos princípios antigos que foram, digamos, trocados sem o devido comunicado ou pedido de mudanças na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É Gaúcha, se não me engano, né? Esse laboratório. Ou pelo menos a decisão foi no Rio Grande do Sul. Eu vi alguma coisa hoje pela manhã. Agora é só esse laboratório. Esses medicamentos feitos por esse laboratório, né? Exatamente. Feito por este laboratório, o Axé. Axé. Então tá. 12,56 e 28 graus. O jornal O Globo diz hoje que festa exaltará tolerância entre povos. É a abertura das Olimpíadas, a festa de abertura esperada aí com ansiedade, né? A Folha de São Paulo diz que o presidente do PT descarta a proposta de Dilma sobre novas eleições. O estado de São Paulo, Rio 2016, vai receber 270 milhões do governo para cobrir rombo financeiro. O Correio Brasiliense, Brasília parou. Só faltou o gol. Tá falando do jogo. Exato. O jogo de ontem, né? É uma decepção depois da outra seleção brasileira, né? Perder para a África do Sul. Não perder, não. É empatar, mas que é uma derrota. Para o Brasil é uma derrota, para a África é uma vitória. Não levar gol do Brasil. A abertura das Olimpíadas, né? É, não, não tem jeito. Não tem jeito. E ainda jogar praticamente o segundo tempo inteiro com 10 jogadores, né? Um jogador a mais. Um jogador a mais, né? A seleção brasileira está sendo um vexame feio. Não adianta. Enquanto não mudar a base, a CBF, todo se reestruturar com atletas de base, não adianta. Não vai, vai ser isso aí mesmo. Mas enquanto a seleção masculina empatou, deu esse vexame, a feminina deu um show, meteu 3x0 na China. Tem que ir a prestigiar a feminina, né? E parar de sofrer com a masculina. Porque aquela ali vai demorar. Essa realmente está representando muito bem o Brasil. É, a seleção brasileira de futebol, ela foi-se, né? Na época, o tetro, o penta já era. Não é mais essa seleção. Não está mais colocando medo em ninguém, viu? A Gazeta do Povo diz que o Olimpíada abre com jeitinho brasileiro. O que quer dizer isso? Eu não gosto desse termo, jeitinho brasileiro. É, a gente se refere aí, de uma forma quase que direta, às improvisações que estão acontecendo. Será? A Gazeta do Iguaçu. Partidos definem hoje nomes para candidatos a prefeito e a vereador. Já debatemos isso bastante, são 11h59. E vamos embora, minha gente? Vamos para o fim de semana, né? Para quem pode, quem não pode, vai para a convenção dos partidos. Muito obrigado por essa semana. Ele está aí conformado. Um bom final de semana para todo mundo. E nos falamos na segunda-feira. Boa tarde, tchau. Boa tarde, tchau.